No Brasil, matam até supostos ladrões de banco. Já os banqueiros ladrões seguem impunes. Suspeitos de roubos a banco são mortos durante troca de tiros com o PM, PRF e BOP em Varginha, Minas Gerais. Não foi via polícia, mas descobrimos através do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos que o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, possuem contas dolarizadas e criminosas em paraíso fiscal. O Código de Conduta do Banco Central, por exemplo, determina que seus funcionários devam se abster de realizar investimentos no exterior em empresas do tipo offshore. Aliás, a Globo também possui conta em paraíso fiscal. Sua principal jornalista econômica, Mira Leitão, defende Lula desde que não mexa na política de preços da Petrobras. Os brasileiros recebem seus salários em real e estão pagando o preço dos combustíveis em dólar. Mas já a Globo, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, os defensores da dolarização dos preços dos combustíveis, têm suas contas nos paraísos fiscais remunerada em dólar. Paulo Guedes, também fundador do Banco Pactual, quando assessor de Bolsonaro, deu rombo bilionário nos fundos de pensão das estatais. E com as bênçãos das operações Lava Jato e Greenfield, que investigam os fundos de pensão, Guedes virou ministro de Bolsonaro, não foi preso e não paga pelo rombo nos fundos de pensão. E os funcionários de estatais ligados a apostares, Petros, FUNCEF, pagam por rombo, mesmo sem nunca terem sido gestores do fundo. No caso da Petros, pagamos aposentados e ativos de forma vitalícia, no mínimo 13% do salário. E o dono do Pactual, André Esteves, em conversas tenebrosas e promíscuas, gravadas com Roberto Campos Neto, orientando até o valor da taxa Selic. Nossa polícia é dura com os supostos ladrões de banco, já banqueiros, ladrões, livre, leve e solto. Dê um like e escreva em minhas redes sociais. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.